Opa, beleza? É nóis de novo. Mais um videozinho aqui. Vou montar uma cama box de solteiros sapateira, né? Fala, né? Da marca... rasgou o papel aqui. Da marca Samar. Mas vou tentar deixar a imagem dele aqui, beleza? Dessa cama. Então, ali ele vem dois volumes, duas caixas, tá? Eu já destrinchei, abri ali. Vou separar as peças. Já abri aqui também, vou separar. E já começo mostrando detalhadamente, tá? Então você pode fazer isso aqui, ó. Abre as caixas, separa tudo. E depois a gente já começa, beleza? Aí já vai deixando seu like. Se inscreva aqui no canal. Mostrando aqui. Vamos lá, galera. Então, tipo, fui separando tudo aqui, beleza? Então, aqui pra começar, você vai pegar... Que essa aqui é essa parte de... É tipo, cabeceira e pé, né? Mas é o mesmo tamanho. Então, aqui é essa parte maior. Ó, tô vendo isso aqui pra cima. Pra cima. E lá embaixo... Você vai colocar essa pata, ó. Tá? Um aqui. Um lá. E prego. Tá? Essa aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Essa parte pra cima. E a sapata ali embaixo. Essa coisa aqui, ó. Pera aí, botar. Fez isso. Depois você vai pegar aquela... Essa aqui, ó. Aqui, essa parte, ó. Beleza? Esse já vai pôr o cavilho. Cavilho, ó. Nas pontas, tá? Dos dois lados. Pra depois a gente fechar o parafuso aqui. Aí eu vou mostrar. Vamos lá, tá? Sapata. Sapata, tá? Dos dois lados. Ó, eu já peguei... Coloquei essa travessa aqui, tá? Tá vendo, ó. Acabamento pra cima, tá? Tá vendo? Cessura pra baixo. Parafuso. Esses aqui, ó. Com essa porca aqui, ó. Meia lua, sei lá, né? O que fala. Vamos lá aqui, ó. Beleza? Agora eu vou encaixar esse aqui também. Igual aquele, ó. Cabilho, ó. Acabamento pra cima. Vamos encaixar aqui. Parafuso. E essa porca. Aqui no caso a chave Phillips, tá? O ideal que seja uma falinha. Ó, peça mais maior, tá? Pra você conseguir parafusar. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui que é o ideal, tá? Se for... Se for esse aqui, ó. Você vai sofrer um pouquinho mais. Mas dá, tá? Menor. Só que o ideal que seja esse aqui, ó. Mais largo. Vamos lá. Beleza? Parafusei, parafusei, tá? Agora ele vai voltar ali. Ó, essa travessa aqui, ó. Essa aqui é a número 10. Mesmo acabamento na frente, acabamento em cima. E esse aqui, ó. Tá? Esse aqui não tem acabamento em cima. Aqui vai vir uma madeira aqui em cima depois. Que é mais ou menos isso que vai ficar. Tá? E aí, esses aqui tem que pôr uma sapata aqui embaixo. Tem que pôr uma sapata ali também. E você já vai pegar essa peça. Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui. Vai pôr uma sapata também. Duas sapatas aqui, ó. Nessa parte para cima, tá? E vai pôr sapata aqui embaixo. Beleza? Aí, também já para adiantar. Você vai pegar aqui, ó. Deita aqui. E a gente vai pôr o cantoneiro aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Aqui. Aqui. E ali também, tá? Essa coisa aqui. Beleza? E lá também. Bom, galera. Só um detalhe. Lá naquela travessa de trás. Aqui pede, né? Ó, a travessinha aqui. O cantoneiro, ó. Só que aquele de trás não tá pedindo no canto. Mas aí, como é que vai ficar tão preso, né? Então, espera um pouquinho. Não põe ainda. Que depois vai vir essas travessas. E a gente vai ter que pôr essas cantoneiras. Aqui não tá pedindo, ó. Mas nesse aqui pede na frente, ó. Tá? Então, vamos colocar só aqui na frente, ó. Vamos colocar sapatas. E colocar aqui na frente, ó. Bom, galera. Então, ó. Eu fixei lá já, tá? Cantoneira fixou ali, ó. Bem rente, tá? Cantoneira aqui. Vamos pegar essa peça aqui, tá vendo? Ó, vai encaixar aqui. E agora vai encostar ali, ó. Vai deixar rente ali também, tá? Ó. Aqui. Tá? Aqui eu tô com uma mão só. E parafusar aqui. Beleza? Vamos ver, então. Parafusei aqui, tá? Essa peça. Que ela vai ficar aqui, ó. Beleza? Agora eu tenho que colocar essas quatro travessinhas aqui, ó. Eu já coloquei as cantoneiras aqui. E depois vai ficar aqui, ó. Então você já se adianta. E põe as quatro. Dois, quatro, seis, oito. Pra depois parafusar aqui. Ó, galera. Então. Ó, fixei aqui já, tá? Essas quatro travessas. E agora eu vou fixar essa aqui, ó. Encaixa aqui. Aí você. Dá um ajeitadinho, né? E parafusa agora aqui. Ó, galera. Então fixei ali, tá? Ó, o princípio não está pedindo aqui. Mas eles podiam ter deixado um furo aqui. Fazer um parafuso aqui também, né? Ou cantoneira. Mas não está pedindo. Tá? Então o princípio é aqui, ó. Então você vai pegar agora outra travessa dessa, ó. Que vai encaixar direitinho aqui, ó. Tá? E vai colocar a mesma coisa, ó. Uma sapata. Deixa eu achar aqui, assim. Ó, a mesma coisa, ó. Outra sapata. E cantoneira, certo? Aqui. E aqui. A mesma coisa. É só ver um detalhe aqui, que eu acho que eu... Hum, eu acho que eu errei aqui. Essa aqui, ó. Então acho que essa aqui deveria vir para cá. E essa para cá, porque depois vai vir uma madeira aqui em cima e vai tampar. É. Só vou confirmar aqui. Vamos ver o acabamento aqui. Vamos ver o acabamento aqui. Na frente, essa madeira aqui, ó. Tá, ó. Tá com acabamento com a frente. Tá? Mas não tem acabamento em cima. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Que tem acabamento em cima. É do lado esquerdo. Tá? Aí vamos lá. E parafusa aqui as cantoneiras. Não esquece a sapata. Beleza? Que depois vai vir... Essa aqui, ó. Ah, é um desses que vai ali em cima. Eu vou ver aqui qual que é. Ó, galera. Então aqui fixado, tá? Aqui, ó. Sem acabamento em cima. Esse lado com acabamento. Parafusei. E parafusei. Tá? Agora nós vamos pegar... Esse aqui, ó. Tá? Ó, onde tem esse furinho? Aqui pra frente, ó. Vou encaixar aqui, ó. Tá vendo? Por isso que esse aqui vai tampar o acabamento. Esse aqui já, ó. E agora vamos parafusar aqui, ó. Esse parafusinho. Bem aqui, ó. E deixa bem rente aqui, tá? Beleza? Parafusei ali, tá? Agora nós vamos pôr a prateleira que fica aqui, ó. Aqui, ó. Cavilha. Cavilha. Do outro lado, tá? E depois vai parafusar aqui, ó. Vai parafusar do lado. Beleza, galera? Coloquei a prateleira, tá? Parafusei. Beleza? Agora, você meio que já vai encaixando essas aqui, ó. Essas peças aqui, nesses furos. Para nessa posição, tá? Aí depois eu vim... Depois eu vim uma dessas travessas aqui, ó. Tá? Aí, com esse parafuso aqui, ó. Vai parafusar aqui, ó. Essa travessa encaixada aqui, ó. Eu vou mostrar aqui. Beleza, ó. Eu coloquei aqui no meio uma já, tá? Parafuso. Ó, peça aqui. Peça lá. Tá? Agora você vai fazer isso aqui em todas, ó. Ó, agora também você já aproveita, põe aqui no meio. Aí você vai pegar essa chapinha e você vai parafusar aqui, ó. Junto essa com essa aqui, ó. Ó, galera. Coloquei aqui as travessas, tá? Parafusos. Cara, não esquece. Parafusar essa chapinha aqui, ó. Nessa madeira. Agora, vamos colocar esse fundo aqui, ó. Bem... Nessa madeirinha fina que tem aqui, ó. Beleza? Ó, aqui no manual, ó. Olha aqui, ó. Ele pede para pôr... Aqui, ó, atrás. Meu, só que essa madeira é muito fina. E os parafusos vai ficar aparecendo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Eu vou pôr desse lado aqui, ó. Porque se alguém vem com a mão aqui, não se machuca com a ponta do parafuso, que vai ficar aqui, ó. Eu colocando o contrário, a ponta do parafuso vai ficar para cá. E aqui ninguém vai pôr a mão. Aqui sim, põe a mão, ó. Então, alguém pode se machucar. Então, eu vou colocar a cantoneira desse lado. E também não vai dar para ver. Quase fica escondido, ó. Não dá para ver. Beleza? E depois colocar o... O prego ali, né? O desprego. Ó, galera. Então, eu pus a cantoneira aqui, ó. Para cá, ó. Olha o parafuso, ó. Ao contrário, o parafuso vai ficar aqui. Aí alguém coloca a mão e vai se machucar. Ó, aqui atrás. Coloquei prego aqui, tá? Ainda bem que nessa prateleira. E na parte de baixo, eu coloquei parafuso, tá? Achei melhor colocar parafuso. Porque prego, a madeira vai ficar solta, balançando. Então, já parafusei direto na parte de baixo. Beleza? Então, vamos lá para aquela parte da sapateira ali agora. Ó, galera. Estou montando aqui a sapateira, tá? Então, essa base aqui, para frente, tá? E depois, essa frente que vai o tampo. Então, você deixa aqui para frente. E aqui, essas madeiras, elas têm três tamanhos de largura aqui, ó. Ó, essa aqui é mais fina. Então, mais fina, aqui nessa parte de baixo. Essa aqui é a média, nessa parte de trás. E aqui é a mais larga, tá? Aqui, ó. É a mais larga. Eu quero que tenha três tamanhos diferentes, ó. Ó. Tá? Você deixa essa posição para cá. Então, aqui você começa, ó. A fina, a média e a mais larga. E com esses parafusinhos aqui, ó. Esse maior aqui, ó. Esse maiorzinho aqui, ó. Beleza? E parafuso do lado. E depois, aqui também. Mesma coisa, ó. Beleza, ó. Fixei. Então, ficou assim, tá? Os sapatos, vai ficar aqui, ó. Agora, temos que fixar ela ali, né? Então, você vai pegar essa peça aqui, ó. Mais larga. Tá? Vou encaixar essa aqui, ó. Aqui. Aqui vou ter que dar. Vai vir com o martelo aqui, tá bem? Ó. Então, vou bater com o martelo. Bater com o martelo. E depois aqui, ó. Por aqui, ó. Vai encaixar ali. E parafusar com isso aqui, ó. Aqui, ó. Só que lá, né, ó. Vou demonstrar aqui, ó. Mas antes de pular, tem que pôr o tampo aqui na frente, ó. Então, vou encaixar ali, ó. Naqueles buraquinhos, ó. Vou encaixar ali direitinho. Vê aqui. Aqui. Ó, encaixou. Aí agora, você parafuso aqui, tá? Parafuso aqui. 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 E aqui, ó. Aí é o parafusinho pequeno mesmo, tá? Aí depois sim. Nós vamos pular. Ó, galera. Encaixei lá, ó. Um ponto. Se você tiver em duas pessoas, aqui vai ser melhor, tá? Ó. Aqui você tem que alinhar, segurar. Encaixar lá. Cadê a peça? Ó. Ó lá. E aí, pôr esse aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. É como o sol vai ser difícil. Então, você vai ter que alinhar, colocar e parafusar. Ó, beleza, galera. Parafusei, tá? Agora, você vai pegar essa pecinha aqui, ó. Vai colocar aqui, ó. Vou adotar essa marcaçãozinha aqui, ó. Que é aqui que vai parar a sapatilha. Beleza? Beleza, ó. Coloquei lá, ó. Aí, lá trava. Beleza? Agora, vamos colocar os estrados aqui. Aqui, né? Não tem muito segredo. Você vai colocar os estrados. Fazer uma divisóriazinha, espaço aí. Pregar. E prego, tá? Eu sempre começo pregando nas pontas. Aí, eu vou lá no final, vou alinhando direitinho, tá? E depois, vou pregando. Vou mostrar aqui. Beleza, ó. Preguei aqui, tá? Aí, você tenta manter também isso aqui, ó. O alinhamento. Agora, eu venho aqui no final. Aqui que eu posso regular ainda, né? Então, eu vou ajeitando e vou pregando. Vou ajeitando e vou pregando. E depois, eu prego geral ali, tá? Opa. Aqui, ó. Beleza? Agora, pra finalizar, vocês estão bem aqui na ponta, ó. Ó, aqui, ó. Aqui não veio. Aqui não veio o acabamento, tá? Aqui não veio pra pôr nada. Tá? Beleza? Então, espero que tenha ajudado, né? Se gostou, deixa um like aqui. E se inscreva aqui no canal, hein? Valeu. Até a próxima. Valeu, fui.